Numa época em que as mulheres brasileiras sequer tinham direito ao voto e política era assunto exclusivo do universo masculino, a jovem Alzira Soriano, de 32 anos, não apenas votou, como disputou e venceu as eleições municipais de 1928 em Lages, um pequeno município no interior do Rio Grande do Norte. Alzira se tornou a primeira mulher eleita prefeita no Brasil, oito anos após a classe feminina conquistar o direito ao voto. Em 1933, a médica e pedagoga Carlota Ferreira de Queiroz foi a primeira mulher brasileira a ser eleita deputada federal no Brasil. Já em 1935, Maria do Céu Pereira de Araújo Fernandes foi eleita a primeira mulher deputada estadual no país. A primeira mulher a governar o Estado brasileiro foi a advogada, contadora e administradora Janilene Vasconcelos de Mello, que por 42 dias substituiu o então governador de Rondônia, Jorge Teixeira de Oliveira. Já Rosiana Sarney foi a primeira mulher eleita em 1994 a governar um Estado do país. A economista Dilma Rousseff foi eleita a primeira mulher presidente da República Federativa do Brasil. No Estado de Rondônia, de 1983 a 2023, 24 mulheres foram eleitas deputadas estaduais. De acordo com o IBGE, mais da metade da população brasileira, cerca de 51,13%, é feminina. E elas representam, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 53% do eleitorado. Porém, hoje, ocupam menos de 15% dos cargos elitivos. São 15% das cadeiras na Câmara dos Deputados, no Senado são 13%, nas Assembleias Estaduais apenas 161 mulheres foram eleitas, o que também representa uma média de 15% do total de postos. Na data de hoje, vale destacar que promover a formação política e incentivar a participação das mulheres para que ocupem cargos de liderança política possibilita uma democracia mais sólida e representativa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto